Agora eu virei fazendeiro e eu vou usar esse trator para trabalhar e cada vez mais potente for o meu trator, mais dinheiro eu vou estar ganhando Então vamos logo iniciar, porque eu estou com zero moedas galera, olha ali ó, zero moedas pelo amor de Deus Vamos logo arrancar essa cenoura aqui, ô cenoura gigante rapaz, é do tamanho aí de uma árvore, meu Deus do céu Ó, já coletei essa cenoura, vamos coletar essa aqui também Pelo que eu estou vendo, tem ali uma vaca né, falando para me arrancar 5 cenouras, eu acho que é isso Vamos ver galera, ó, vai ser 5 alimentos aqui né, eu acho que já arranquei os 5 ou não Ó, eu acho que sim, porque a seta está apontando aqui para a vaca, essa vaca aqui é quem passa a missão para a gente, beleza? Para ganhar o dinheiro extra, aí ó, vou ganhar aqui agora 25 moedas, pronto, ganhei Agora eu tenho que vender as colheitas por moedas, aí eu vou ganhar mais 75 moedas Após vender a colheita, agora a gente vem aqui nas missões de novo Ó o nome da vaca, é Daisy mano, muito obrigado Daisy, pelo dinheiro que você me deu aí viu rapaz Qual é a próxima missão agora? Melhora seu trator, vou ganhar mais 20 moedas Em vez de ir ali galera, no celeiro, você vem aqui no atalho, ó, melhorias Que aí você já consegue evoluir o trator, beleza? Melhoria a força, força de novo, o alcance, ó, que aí vai conseguir coletar de mais longe né E aqui ó, velocidade, para correr mais rápido Não, não, velocidade vai ser para voar, é lógico que é para andar mais rápido né galera Ó, então vamos vir aqui nas missões da Daisy, pegar 20 moedinhas E agora eu preciso estar coletando mais 10 alimentos, que aí eu consigo 250 moedas Que incrível, vamos nessa galera então, logo coletar, que eu preciso de muito dinheiro É isso ó, mais uma cenoura, mano, olha o tamanho dessa cenoura aqui 250 aí de vida tem ó, nossa bastante coisa hein Vamos coletar aqui agora então, uma conquista, 10 gemas, 20 gemas, opa, para que serve as gemas? Vamos descobrir isso daqui a pouco Agora aqui, pode ver que tem recompensa diária Eu vou estar coletando aqui gemas E nas recompensas diárias, a cada 7 dias, a gente ganha alguma coisa lendária, tá vendo ó Ganha aqui as... ah, já entendi Já entendi o que são essas coisas lendárias que a gente ganha a cada 7 dias online aqui no jogo Galera, é essa opção aqui ó, de equipamento, que fica ali do lado das melhorias Pode ver que aqui a gente vai estar ganhando alguns acessórios que vai poder estar equipando Eu já tenho visto isso em algum outro jogo Vamos nessa então, eu quero um primeiro equipamento galera Eu não tenho nem noção como é que faz para ganhar A gente consegue ganhar os equipamentos aqui nas recompensas diárias Consegue ganhar também aqui ó, nas conquistas galera Aqui abaixo ó, tem um martelo, tem um trevo Então já tem algumas coisinhas aqui Pera aí, o que eu preciso fazer? Ó, culturas agrícolas para ganhar equipamento Como assim galera? Será que é 2 upgrades de mochila, de capacidade? Eu acho que é aqui ó, 2 upgrades de capacidade Então pera aí, deixa eu vender rapidão aqui ó, corre, corre Eu acho que vai ser isso, 2 upgrades na capacidade do trator né Aí eu vou conseguir pegar mais alimento e ainda vou estar ganhando um poder Que? Mil moedas? Mil moedas galera É galera, sim, eu falei poder Porque equipamento aqui ó, vai ser poderes, vai ser habilidades aí Para a gente conseguir farmar mais aqui no jogo né Deixar o trator muito mais potente Então vamos nessa Ó, pode ver que minha capacidade agora é de 2 mil moedas Mano, 2 mil moedas Pera aí, deixa eu ver aqui que eu vou coletar mais 30 moedas, ok Vamos chegar em mil logo? Será que já dá mil aqui galera, se eu for vender? Só para garantir eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar aqui então ó, o dobro da Game Pass Pronto O dobro da Game Pass que aí quando for vender aqui o alimento Aí eu acho que já dá as moedas suficientes né As mil moedas aí para melhorar a mochila Então vamos vender aqui rapidinho ó, pronto Deu mil moedas? Vai, vai, vai Isso, passou de mil moedas E galera, vocês perceberam que minha voz ainda está rouca né É que é o seguinte Eu fiquei, vamos supor, 2, 3 dias com a voz rouca E eu adiantei vários vídeos Então vai ter vários vídeos que eu vou estar com a voz rouca assim E eu estou com dificuldade de falar com a voz rouca Ah meu Deus, é muito ruim galera Aí ó, melhorando a mochila Pronto Galera, mas eu tenho certeza que mesmo com a voz rouca Vocês vão assistir o vídeo, vão apoiar o canal Então faz isso, apoia o canal aí, beleza? E agora vamos ver aqui o equipamento que eu ganhei Cadê? Não era essa missão não galera? Uxi! Para mim que era isso ó, tá vendo? Que é para melhorar a mochila ou desenhar a mochila aqui? Ah, só vou jogando aqui galera E na hora que vem alguma coisa aí Na hora que eu ganhar, ganhei Pronto Eu não vou ficar tentando ver o que eu tenho que fazer não Porque senão eu vou perder muito tempo Eu melhorei tanto a minha mochila Gastei tanto dinheiro para nada Para nada não Porque agora eu tenho uma super capacidade E agora é só aumentar a minha força aqui ó Se eu vim aqui, eu posso vir aqui e aumentar poder Poder, várias vezes poder ó Nossa, vou farmar demais agora ó Olha isso Olha a velocidade que eu acabo coletando essa cenoura mano Olha a velocidade, que absurdo Espera aí, quest de novo? Não, não, agora vai ser uma outra quest aqui Outra missão né Que é pegar um animal de estimação Eu não tenho moeda para isso Eu sabia Eu sabia Acabei de gastar tudo né galera Ó, mas vamos rapidinho aqui então Pegar os petzinhos E tomara que eles sejam incríveis aí E que venha ajudar a gente bastante Eu comprei essas duas Game Pass De abrir mais rápido E abrir três ovos de uma só vez Eu acabei de pegar o gato Mas eu quero pegar galera O porco ali em diante né Tem um porco, tem a galinha O outro ali eu acho que é um pato Vamos lá então Três de uma só vez E agora? Ih, não veio nenhum assim muito bom não Mas tá top galera O importante é que tá top Porque acabou a minha moeda Eu não ia conseguir tá abrindo novamente de novo não né Aí ó, 170%, 120%, 120% Calma aí, daqui a pouco eu vou tentar pegar pets melhores Porque esses aí já tá aumentando muito farm mano Olha aí, você é farm do que? Pera aí É o poder de colheita Nossa, vou acabar com tudo aqui Quer ver? Ó a cenoura Olha a velocidade de colheita Ah, eu preciso vir aqui em um lugar galera ó Que tem mais vida Ah, isso aqui é pouca vida Vou acabar com isso logo ó Pegar todas essas mini cenoura Pronto Agora vamos vir no milho O milho tem cara de ser forte E é forte É 5 mil de HP galera Sim 5 mil de vida Pera aí, o que que eu ganhei aqui nas conquistas? Vamos ver? Ah, não ganhei nenhum equipamento ainda galera Eu nem sei como é que eu faço pra ganhar Vamos só jogando aí E quando ganhar, ganhou É isso Ah, eu vi que dá pra ganhar equipamento também Upando de level Olá, sou level 0 Meu rank é noob Bem ali ó, no canto esquerdo Ali em cima Quando chegar em 100 pontos Eu vou upar de level E vou ganhar um equipamento Então pra me ajudar Pera aí Pera aí galera Só de ter ficado um tempinho jogando A gente já ganha equipamento ó Ah, então tem recompensa por tempo de jogo Só de ficar online aqui jogando Já vamos ganhando equipamento Então vem aqui ó E esse aqui dá o que? Seu trator se move 10% mais rápido Muito bom mano É isso Tô falando galera São poderes véi São poderes Eu vou conseguir correr rápido Sair coletando tudo rapidão Vai ser incrível até demais Olha só Tô quase enchendo a capacidade E minha capacidade é de 6 mil Que isso? Pera aí Tinha uma promoção Que apareceu agora há pouco E eu perdi a promoção? Eu perdi? Não Aqui ó Pacote inicial Tá aqui Ah tá Ficou 5 minutos ali na tela né Aí acabou 5 minutos A gente tem acabado a promoção Mas não Tá aqui a promoção Comprei E essa promoção Vai me dar a mochila infinita Me deu um pet de Robux Vamos ver aqui a força Do pet de Robux 280% De multiplicação aqui da força Galera Ó da potência Nossa Tô muito forte Não e agora tá infinita A capacidade né Agora eu vou farmar à vontade Olha isso 6 mil Já era pra eu estar vendendo Já os alimentos Porque não tinha mais capacidade Agora eu posso ficar mais um tempão Aqui farmando ó Deixa eu ver aqui O que eu vou estar coletando aqui Mil moedas Aí Pronto Que? Galera eu ganhei 100 mil moedas Nem tinha visto 100 mil moedas Eu ganhei comprando pacote Agora eu posso fazer Várias evoluções A mochila não compensa Fazer evolução Porque tá infinita Então não tem porquê Tá fazendo upgrade Na mochila né Então vem aqui em poder Vou deixar no máximo Ó o poder Pronto Tá no máximo O alcance também Tá no máximo Pronto galera Deixei tudo aqui no máximo Como vocês podem ver Ah Jeff Falta mochila Como eu falei A mochila é infinita Então não tem porquê Tá evoluindo não né É isso galera Vamos ver agora aqui Minha força Como é que tá ó Pera aí Deixa eu voltar aqui Vamos no milho de novo Ó Tô acabando com o milho Rapidão Não é isso que eu posso Vim aqui ó E evoluir o trator Pronto Agora o meu trator É esse aqui O super trator Amarelo Olha que trator lindo E super potente Galera Vamos acabar com o milho Vamos acabar com esse milho Aqui ó Nossa Tô acabando com ele Isso que eu nem fiz As melhorias aqui ainda Vou fazer o máximo Aqui de poder Pronto Tá no máximo Não tá no máximo Não Nossa Ficou caro Os upgrade Agora vamos ver O que eu fiz com o milho Cadê o milho Cadê o milho Cadê o milho Galera Ó o milho aqui ó Com 5 mil de vida Olha só o dano Que eu tô causando No milho Vou coletar ele Rapidinho Rapidinho Agora tá na hora De pegar mais quest Né Tem a seta aí no chão Apontando o tempo todo Ó Vamos lá rapidão Deixa eu aumentar Minha velocidade Né Pra me enxergar lá Mais rápido Que eu tô muito lento Aí ó Agora sim ó Aumentei minha velocidade Já estou bem mais rápido Agora eu vou mostrar A vocês como que funciona A evolução dos animais Peguei vários E vamos fazer a evolução Aqui que eu acho Que eu vou completar Alguma quest Fazendo essas evoluções Vamos testar pra ver ó Ó Esses 4 aqui Será que evolui? Bora Isso consegui Consegui Agora vamos de novo De novo Mais uma vez Agora são os cachorros Aí ó Aí ó Os cachorros Vou colocar assim ó 83% né Só pra não dar erro Pronto Concluído Já que por enquanto Essa é a última evolução Que eu vou tá fazendo Então eu vou gastar aqui ó Logo em 100% né Que aí dá Certeza aqui ó Evolução Pronto Consegui evoluir 3 pets Mano Isso aqui tá dando 510% O outro 360 Ficou melhor que o de Robux Que é a aranha ali ó Tá melhor que a aranha Nossa eu devo tá muito forte Vamos fazer o teste aqui ó Vai Que Evaporou E o milho Que tem 5 mil de vida Que era o Brabão Vamos ver ó Nossa galera do céu Coitado do milho O milho que tem 5 mil de vida Que eu demorava tipo 2 mil anos Pra coletar ele Agora tô coletando Até que fácil né E cadê Tem mais quest aqui ó Pra coletar Mais equipamento Eu quero equipamento Galera Bora Decidi comprar aqui Um pacote de boost Que eu quero quebrar o jogo Logo de uma vez por todas Cadê Que eu não consigo comprar Esse pacote Tô clicando que nem o maluco E não vai ó Clica 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 E não vai Agora eu vou conseguir Evoluir bastante O meu trator Estou comprando boost Aqui ó O dobro da potência Vou usar agora Tá usado com sucesso 30 minutos O de sorte aqui Pra pegar pet Vou deixar pra usar depois Quando for pegar novos pets Beleza E é isso ó Agora vamos nessa O dobro de moeda E o dobro de potência Galera Se eu for vender agora aqui O estrago vai ser grande viu É 38 mil de farm Pera aí Essa vaquinha desde aqui Parece ter missão infinita Nunca acaba Melhore seu trator 5 vezes É lógico Vou melhorar agora É Eu não tenho dinheiro suficiente Pra melhorar 5 vezes não Vamos ver as moedas Que eu ganhei aqui ó 150 mil moedas Agora sim eu consigo fazer Várias evoluções ó Poder tá no máximo O alcance tá bem evoluído também Velocidade Deixei no máximo Vou deixar o alcance no máximo Quase Quase que eu deixava no máximo Se eu deixar o alcance no máximo Eu já consigo fazer evolução Para um próximo trator E como que vai ser esse trator Eu tô bem curioso pra descobrir Aí Peguei outro equipamento Finalmente Esse aqui dá 5% de sorte né Quando pegar um animal de estimação Legal E aqui O que que eu ganhei? O martelo Finalmente ganhei o martelo Vamos ver Vamos ver O que que ele dá Esse martelinho aqui 15% do poder Nossa galera 15% a mais de poder Aí para o nosso querido trator Ó No total Pode ver ali Que eu já estou com 45 de velocidade E 96 de poder Ó É que some né Quando dá um zoom Quando dá um zoom some Ó Velocidade 45 Poder 96 Que top véi E tem game pass também aqui Do dobro da potência do trator né Se eu tivesse visto Já tinha logo Era comprado antes Mas tá bom demais galera Vamos nessa Agora tô com o dobro da potência Posso sair da frente Que não vai sobrar nada Esse milho aqui é mais forte? Não Não É o mesmo ainda Então o milho vai ser o mais forte De todos aqui Pelo que eu tô vendo Esses aqui ó Parecia ser maior Mas é o mesmo tamanho né É Então o alimento mais forte É o milho E eu já derrotei o milho Então agora tá na hora De desbloquear essa próxima área Mas eu vou ter que ir lá vender de novo galera Meu Deus mano É muito ruim ter que ficar Ir lá vender Peraí ó Se usar teleporte Eu já apareço aqui do lado né Aí eu já vendo ó E já posso avançar Pra próxima área Está na hora de mais uma evolução Do trator Vamos nessa então galerinha Qual que vai ser esse próximo trator? Nossa turbina rapaz Olha isso aqui Escapamento Saindo um monte de fumaça Rapaz Isso aqui é do futuro viu Esse trator aqui é do futuro Sai da frente Que eu vou sair cortando tudo Meu Deus Foi até fácil Foi até fácil cortar galera Vamos pra próxima área Já tenho dinheiro suficiente Pronto Estou aonde aqui? Que lugar que é esse? É o deserto né Ó Mil de vida Esse aqui tem cinco mil Estou matando aqui ó Abóbora tem vinte mil mano Olha essa abóbora Vinte mil de vida Mas tô conseguindo derrotar Até que de boa hein Vai pega mais gemas Pronto Que pacote que é esse galera? Estágio dois Ah cada área tem um pacote Pelo jeito que eu vi É isso né Cada área tem um pacote Custava dos dois mil e quinhentos Robux E agora custa mil Robux Será que compensa? Compensa né? Já vem com a Game Pass De equipar dois pets Ah eu vou comprar agora Vou comprar logo então Bora e mais um ovo de Robux ainda Vamos ver qual que é esse ovo de Robux Deve ser o ovo de Robux Que tem aqui na área né galera Então deve ser bom Deve ser bom Cadê a força? Olha lá Quinhentos e cinquenta por cento É bom hein Até que é bom E ó Eu posso equipar mais dois pets né Pode ver que agora eu posso equipar cinco pets Em vez de equipar três Olha só a quantidade de área que tem nesse jogo É muitas áreas galera Meu Deus do céu Pera aí O mais forte vai ser essa abóbora né Pelo que eu estou vendo É pelo que eu estou vendo O mais forte vai ser a abóbora Eu já estou curioso para descobrir Como é que é a próxima área E para avançar para a próxima área Eu preciso de quatrocentos mil Eu já tenho quase isso Oxe se eu vender aqui galera Já dá os quatrocentos mil hein Aqui não tem onde vender Eu tenho que voltar lá pro início pra vender É não tem jeito Vai ser isso mesmo Então vamos teleportar Lá para a área invocar Que é a área spawn né galera Aonde a gente consegue vir aqui rapidinho ó Já vende Vai dar dinheiro e sobra hein Setecentos mil Oitocentos mil Ah não galera Que Mano Eu estou muito insano véi Parece até que eu tive um hack né Então vamos lá Vamos para o deserto ó Voltar para onde eu estava E agora Já vou desbloquear logo a próxima área Vamos que vamos Desbloqueado com sucesso Mano pimenta Pera aí Isso aqui é o que? Repolho roxo É repolho roxo né E essa melancia aqui Deve ser o que tem mais vida Duzentos e vinte mil Isso é um boss A pimenta aqui tem cinquenta e cinco mil Agora melancia duzentos mil Isso realmente é um boss galera Cadê? Eu não estou conseguindo pegar mais equipamento não Eu quero mais equipamento galera Peguei um pet lendário Abri nesse ovo aqui galera E é caro ovo hein Ele custa se não me engano Oitenta mil moedas É que ó Oitenta mil moedas É caro rapaz Mas vale a pena eu acho hein Vamos ver a força dos pets Aí vamos saber se vale a pena ou não Vale a pena demais O lendário tem mil por cento a mais aí de força galera Mil por cento a mais de força Eu já vou fazer estrago nessa melancia ó Ó Já vou fazer estrago Mas não é pra tanto né Ô melancia forte Ó isso Maldesse a vida da melancia Ai vou ter que apelar sem dó Vou ter que fazer evolução de poder Toma Todo meu dinheiro aí na evolução de poder Estou derrotando aqui a melancia E agora eu posso teleportar para estar vendendo E eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso Para fazer evolução no trator Beleza? Vamos nessa então ó Vender colheitas De novo mano A vaquinha aqui ó Falando aí ó Que tem quest Ah galera quest mais não A quest nem está me ajudando tanto Está dando pouca moeda agora Então já não me ajuda não Agora no começo era bom demais Ah melancia Você está se achando forte? Ó Quatro mil de damage galera Antes era dois mil de dano Agora é quatro mil Então já estou muito mais forte E eu estou com um milhão e pouco de dinheiro aqui Já vou deixar logo no máximo esse poder aqui ó Será que vai no máximo? Eu acho que vai hein Foi no máximo Agora eu vou deixar também aqui O alcance no máximo Velocidade também Bora Será que dá para deixar tudo no máximo? Dá hein Deu não Foi por pouco Por conta de um upgrade Apenas uma melhoria Eu já ia deixar no máximo Ó a melancia Seis mil e quinhentos damage Estou acabando com a melancia Cadê galera? Eu quero mais sério Eu estou ficando maluco Eu estou ficando doido Que eu quero mais equipamento É muito difícil de conseguir galera Você tem que ficar se matando aqui nas missões Para conseguir pegar um equipamento Eu evoluí de trator novamente Agora eu consigo esse trator aqui verdão ó Esse aqui já tem uma cabine aqui fechada em cima né ó Já tem uma cabine fechada já E eu já estou até que melhorando ele bastante ó Level 10 aqui do poder Vai level 10 também do alcance Level 10 também aqui ó De velocidade Ah deixei no máximo logo esses dois Eu só não deixo o poder no máximo Porque eu acho que meu dinheiro não vai dar Estou com 4 milhões Que é o suficiente aqui ó Para liberar a próxima área Entendeu? Então o dinheiro não ia dar mesmo não galera Ou eu escolhia Ou desbloqueava a próxima área Ou gastava na melhoria de poder Então eu preferi a próxima área Porque aqui eu vou conseguir pets melhores Eu vou conseguir estar ganhando mais dinheiro Mano O tomate tem 2 milhões de vida Pera aí Esse aqui tem quanto de vida? 120 mil 600 mil É nessa área aqui esse tomate é o melhor né É um tomate mesmo? Eu acho que é Ou é um morango? Mas é um morango muito gigante véi E tem ainda 2 milhões de vida E galera nesse jogo é muito ruim de upar de level Eu estou no level 0 ainda No pan nunca véi Mas também quando você upa de level você ganha equipamento E agora as missões que estão vindo aqui Estão me dando sempre equipamento ó De novo equipamento galera Eu já deixei tudo full aqui nesse equipamento Tá vendo ó Estou aqui com baú Que eu ganhei baú raro Dá 25% dos ganhos de moedas Peguei outro martelo ó 15% do do aumento de poder Esse aqui dá o que? O aumento do aumento da mochila Não sei porque estou usando esse aqui né Vou tirar E vou colocar no lugar esse aqui ó Aumento de poder em 20% né É isso Não tem porque usar upgrade aqui de mochila Sendo que eu já tenho mochila infinita né Galera eu vou contar até 3 E no 3 eu quero que vocês deixem o likezão aí Que aí vocês deixando o likezão Eu vou conseguir evoluir E ficar bem fortão aqui hein Então vamos lá No 3 ó Geral deixa o like E eu vou ficar bem pro no jogo Em 1 2 3 Depois de um bom tempo jogando Consegui o melhor trator Sim é esse aqui sem cor galera É um trator sem cor mano Ó isso Agora esse outro aqui penúltimo É bonito Azulzinho Ó tô terminado Só que esse aqui é maiorzão Tá vendo? É maiorzão Se tivesse cor seria muito bom E ele tá todo no máximo Todo no máximo E o trator é forte hein galera Tô pegando aqui uma abóbora De 3 bilhões de vida É muita coisa Tô aqui na última área Tá ó Posso até clicar no teleporte Vocês vão ver que eu tô aqui na fazenda A última área Olha o tanto de área que eu desbloqueei Agora vamos lá pro início Que aqui no início eu vou mostrar pra vocês O que que tem ó Loja de gemas né Ó fiz até algumas melhorias aí de gemas Aí aqui temos como tá Mesclando os equipamentos né Fazendo evolução Tem que ter 3 igual E aqui temos galera ó Um auto farm Olha só o quanto que farmou Quase 1 bilhão de moeda pra mim E 3 gemas ó Se ficar muito tempo aí farmando Dá pra conseguir bastante coisa hein Muita coisa Olha os meus equipamentos Comprei aqui ó Mais 5 capacidades aqui embaixo né Pra conseguir aqui Colocar mais equipamentos E agora pra finalizar Tá aqui os meus pets 41 mil por cento 32 mil Mano é muito forte Cê é doido Então é isso galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Não esquece de clicar Nas telas finais Pra assistir outros vídeos Não esquece de clicar No link do jogo Tá na descrição Comenta fixado Clica Vem aqui jogar o jogo É nóis Tamo junto E até a próxima Falou